O relato de uma colega, aconteceu com uma colega enfermeira, foi no dia do acolhimento. O acolhimento desse dia estava bem lotado, bem corrido, com vários pacientes para atender, aguardando atendimento, e teve uma paciente especial, que ela compareceu à unidade para renovar o receituário de medicamento de uso contínuo, essa paciente foi recebida pela recepção acolhedora da unidade, e encaminhada até a enfermagem. Chegando na enfermagem, ela veio para solicitar a renovação do receituário e começou a conversar um pouco, e a enfermeira sentiu que ela precisava ser ouvida, e fez uma escuta, esperou ela falar, relatar o que ela estava sentindo naquele momento, apesar de toda a correria, de todos aqueles pacientes aguardando para serem atendidos. Eu preciso ouvir ela, porque é importante para ela, não é só renovar o receituário, é importante a gente rodar aquela escuta qualificada. No final do relato, do desabafo dessa paciente, foi realizada a solicitação, justamente com o médico, realizar a renovação do receituário. E, após essa paciente, foram, né, desse segmento aos E+, e ao final do dia, uma agente de saúde chamou essa enfermeira e falou, olha, durante as visitas eu encontrei uma paciente que saiu aqui da unidade, e ela relatou que saiu muito feliz, que foi atendida por um anjo, saiu muito, muito feliz, que nunca tinha sido tratada como ela foi tratada hoje. E ela, inclusive, falou que estava com vontade de chegar em casa, preparar um bolo, voltar para a unidade e oferecer para aquele anjo que atendeu ela. Mas ela ficou um pouco receosa, será que ela vai conseguir, será que vai ser legal? E a enfermeira falou assim, eu só fiz minha parte, ficou muito feliz em ouvir o seu relato, mas eu fiz a minha parte. Eu acredito que um pouco de todos, de todos esses, né, acho que ela pegou um pouco de a bondade, talvez a renúncia, é gratificante também, assim, ter uma colega, né, estou muito feliz em fazer parte dessa equipe, e ela está junto. Tchau! 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 Tchau!